Fala galera, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo no canal Nerds de Android E no vídeo de hoje, a gente vai aprender como criar pastas e organizá-las, beleza? Os apps no seu Moto G9 Play Então vamos lá galera, criar as pastas e organizar os apps Primeira coisa a se fazer, você vai vir aqui, ó Exemplo, você vai segurar em cima de um app aqui, certo? Vai arrastar pra cima de outro Ó, arrastando, você vai criar uma pasta, ok? No caso aqui eu vou arrastar outro, ó, pra vocês verem Olha aí, ó E agora, a partir de três, você consegue até editar o nome Eu vou editar e vou colocar aqui o nome da pasta Jogos, beleza? Vou colocar aqui Meus Jogos Certo? Pronto, a pasta tá criada Eu vou arrastar mais, ó, esse jogo aqui também Vou arrastar ele E esse outro aqui do Free Fire E quando eu quiser, ó Vou arrastar aqui pra cima Quando eu quiser entrar em algum jogo, eu clico aqui, ó E tenho todos os meus jogos disponíveis, beleza? Bem organizado, certo? E assim você pode fazer com qualquer outra Opa, desculpa, pessoal E assim você pode fazer com qualquer app, beleza? Pra organizar ele, criar as pastas, ok? Bem rápido, fácil e simples Certo? Espero ter ajudado vocês Se você gostou, curte, compartilhe Se inscreve no canal pra dar aquela força E valeu Fui E valeu E valeu E valeu E valeu